17, são os dois processos aí listados. Assunto é o recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas da Paraíba em face do despacho 279 de 2013 emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que não prorrogou integralmente a operação comercial das usinas geradoras das usinas termoelétricas Termo Nordeste e Termo Paraíba. Relatou o diretor Reif Barros. Conforme a portaria MME 340-2007 e 347-2007 e resolução autorizativa número 2277-2010, as centrais elétricas da Paraíba, Epasa, detêm a outorga para exploração do regime de produção independente das usinas termoelétricas UTS Termo Paraíba e Termo Nordeste, com potência de 170,7 MW cada, totalizando 341,5 MW de capacidade respectivamente instaladas no município de Conde, do estado da Paraíba e Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. Em janeiro de 2011, por meio do despacho número 8081 e 126 de 2011, as unidades geradoras das usinas foram liberadas para a operação comercial. Em função da necessidade de renovação mensal do contrato de combustível imposta pela Petrobras, a SFG emite autorização para a operação comercial somente pelo prazo em que o combustível é garantido. Dessa forma, a operação comercial era prorrogada mensalmente pela SFG e por tempo determinado, conforme a expectativa aditiva ao contrato de combustível apresentado pela geradora. Após problemas estruturais de segurança verificados nas usinas, no final de 2012, em 4 de janeiro de 2013, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente Sudema da Paraíba, órgão ambiental, determinou a suspensão das operações das UTEs. Em 18 de janeiro de 2013, a SFG enviou ao agente o ofício 50-2013, na qual, considerando a disponibilidade prolongada das unidades geradoras das UTEs, Terminal de Estéreo e Paraíba, concedeu o prazo de 10 dias para que o agente apresentasse justificativas que impedissem a eventual não prorrogação da operação comercial das unidades geradoras das usinas na época, válido até 31 de janeiro de 2013. Após a manifestação do E-PASA, a SFG emitiu nota técnica 08-2013, de 31 de janeiro de 2013, concluindo pela não renovação da operação comercial das UTEs Termo Nordeste e Termo Paraíba, até que suas unidades geradoras e demais equipamentos sejam recuperados, e recomendando que a retomada dessa condição será permitida de forma total ou parcial, à medida que foram estabelecidas as condições ambientais e físicas e disponibilidade para a operação comercial das unidades geradoras envolvidas. Dessa forma, em 1 de fevereiro de 2013, a SFG emitiu o despacho 279-2013, em que prorroga a operação por tempo determinado para o mês de fevereiro, de somente duas unidades, a UGES 2 e 24, da Termo Nordeste, e a unidade 4 da Termo Paraíba, cada uma com potência de 8.763 kWh. Em 15 de fevereiro de 2013, a EPASA protocolou recursos com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho 279-2013, tendo a SFG mantido sua decisão após análise de reconsideração. Em 18 de março de 2013, o diretor-geral analisou e negou o pedido de efeito suspensivo, não tendo verificado nenhuma das condicionantes necessárias para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A operação comercial das usinas a 100% foi retomada somente a partir de dezembro de 2013, conforme o despacho número 40 de janeiro de 2014. Os processos foram encaminhados à diretoria para análise dos recursos, sendo a minha distribuída e redistribuída em 20 de janeiro de 2014. A pedido da minha assessoria, em 1 de abril, a PGE emitiu o parecer número 101-2014, no qual analiso o recurso e o relatório. Procuradoria. A procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 101-2014. Nesse parecer, a procuradoria constatou que o recurso é intempestivo, por isso opinou pelo não conhecimento do recurso, e numa análise aqui que seria apenas de ilegalidade, não vislumbrou nenhuma ilegalidade no ato recorrido. Opina, portanto, a procuradoria pelo não conhecimento do recurso. Trata-se de recurso contra o despacho número 279-2013, que prorrogou a operação comercial das térmicas Termo Paraíba e Termo Nordeste, somente para duas unidades geradoras, uma de cada usina. Na prática, a decisão retirou de operação comercial boa parte da potência instalada das usinas, por entender que grande parte das unidades geradoras não estava em condições de ser despachada pelo INS, caso fosse necessário. Conforme foram sendo sanados os problemas estruturais, com impactos de ordem ambiental e de segurança operativa, que estavam limitando a disponibilidade das unidades geradoras, a operação comercial das usinas foi sendo gradualmente estabelecida em processo que atingiu 100% em 20 de dezembro de 2013. O recurso não foi acatado pelo SFG, com base no entendimento de que a operação comercial, se constatada pela capacidade de determinado empreendimento, atendesse aos compromissos mercantil, configurado pela real capacidade de comercialização de energia e atender aos despachos emitidos pelo operador do sistema. Ou seja, ela passou uma fase inoperante, e, consequentemente, a SFG entendeu que não estaria em condições de atender ao INS na medida que fosse sendo solicitado. Em decorrência da suspensão da operação das usinas determinada pelo órgão ambiental e da situação das usinas, a E-PASA precisou realizar a substituição das bombas e bicos injetores de todas as unidades geradoras, visando ao atendimento das exigências ambientais. A SFG concluiu que o desempreendimento não estava em condições de cumprir com o índice de disponibilidade regular utilizado pelo INS ao programa de despachos. De toda forma, em análise da adensibilidade do recurso, verifica-se que o mesmo foi apresentado intempestivamente. O despacho 279, de 1º de fevereiro de 2013, foi publicado no Diário Oficial da União, em 4 de fevereiro de 2013, segunda-feira. Assim, o prazo para apresentação do recurso teve como marco inicial 5 de fevereiro de 2013, terça-feira, terminando em 14 de fevereiro de 2013, quinta-feira. Contudo, o recurso administrativo da E-PASA foi protocolado na ANEL somente no dia 15, na sexta-feira, um dia após o prazo regulamentar. Destaco que, inicialmente, na análise do pedido em reconsideração, a SFG não observou a excepcionalidade do recurso, motivo pelo qual avaliou o mérito da questão. Entretanto, após contato com a minha assessoria, a subpreendência revisou sua posição e concordou com a intempestividade do recurso. Ou seja, mesmo no mérito, a SFG negaria o pleito do agente. Em seu parecer, a PGE confirma a intempestividade do recurso, destacando que, conforme previsto na norma de organização da ANEL 001, bem como na Lei nº 9.794, de 1999, o recurso não deve ser reconhecido, opinando pela manutenção integral da decisão constante do espaço 279-2013. Acrescenta à PGE que não se verifica qualquer ilegalidade no longo do processo quando foi dada ampla defesa do direito ao contraditório para o recorrente, antes mesmo de se decidir pela não prorrogação de forma integral da operação comercial das usinas. Diante do exposto do que continua o processo nº 48.500.007759-2007, dígito 93, e 48.500.007762-2007, dígito 15, voto por não conhecer, por ser intempestível, o recurso administrativo interposto pela EPASA, em face do despacho 279-2013, emitido pela SFG, que não prorrogou integralmente a operação comercial das unidades geradoras das usinas termoelétricas Termo Nordeste e Termo Paraíba. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu, por não conhecer, por ser intempestível, o recurso administrativo interposto pela EPASA, em face do despacho 279-2013, emitido pela SFG, que não prorrogou integralmente a operação comercial das unidades geradoras das usinas Termo Nordeste e Termo Paraíba.